E hoje meu convidado é o cardiologista doutor Danilo Martim. Nós vamos falar sobre reabilitação cardíaca. Doutor, explica um pouquinho pra gente o que é a reabilitação. Olá, Bárbara, é um prazer estar aqui com você. A reabilitação cardíaca é uma parte da cardiologia onde a gente consegue melhorar o potencial do paciente. Então, qual que é a ideia da reabilitação cardíaca? O paciente que teve uma patologia, teve uma doença cardíaca, esse paciente a partir do momento que ele se vê doente, ele para de fazer uma série de atividades no dia a dia dele. Inclusive, às vezes, para de trabalhar. O que a gente faz com a reabilitação cardíaca? Melhoramos o treinamento desse doente através de uma frequência cardíaca-alvo ideal, o que o coração dele permite. E a gente vai estimulando o coração dele através de alguns tipos de exercícios para que ele consiga ganhar o metabolismo, melhorar toda uma aptidão e voltar a fazer uma grande parte ou até tudo do que ele fazia antes de ter o problema cardíaco. E por que ela é tão importante para esses pacientes? Hoje, a gente tem na nossa diretriz brasileira de cardiologia como uma indicação mandatória. Ela é 1A. Então, todo paciente tem indicação de tratamento com a reabilitação cardíaca. O que é o interessante desse caso? Os pacientes começam a ter melhora de qualidade de vida, eles começam a melhorar os sintomas do que eles tinham, eles conseguem melhorar a parte de dia a dia, em geral, às vezes até reduzir remédios. Então, assim, ela melhora demais a qualidade de vida dos doentes. E quando que ela é necessária para esses pacientes, para essas pessoas, doutor? Todo paciente que teve algum problema cardíaco algum dia, uma insuficiência cardíaca, um infarto, doença de chagas, hipertensão, todo paciente pode procurar um médico cardiologista e fazer um acompanhamento aí, desde que ele tenha essa aptidão de fazer um acompanhamento para a reabilitação cardíaca. Todos eles vão ter benefício em todas as doenças cardíacas, inclusive o paciente que não é doente. Hoje, a gente tem também um trabalho muito bonito com os pacientes de COVID. Os pós-COVID que têm acometimento de espneia, falta de ar e cansaço, a gente também consegue fazer com que esse paciente melhore o rendimento dele com a mesma técnica da reabilitação com o coração. Quais são os exercícios que são utilizados nesse tratamento de reabilitação cardíaca? Hoje, Bárbara, a gente tenta bastante adaptar na rotina do paciente. De acordo com cada pessoa, individualizado, né? Exatamente. Individualizado é a parte mais importante. Todo esse tratamento, ele é super individualizado. Onde a gente consegue, através da frequência cardíaca alvo de cada um, e cada um vai ter a sua específica, a gente faz um exame, chama ergoespirometria, achamos essa frequência alvo. E a partir dali, a gente vai ver quanto que ele aguenta de exercício, e a gente começa um treinamento inicialmente leve, e vamos adaptando de acordo com a rotina do doente. O treinamento, normalmente, vai variar de seis meses a um ano, tá? Mas no final desse um ano, pelo menos pela minha experiência, que eu já estou com mais de dois anos mexendo, trabalhando dentro desses pacientes graves, e atletas que querem voltar a um rendimento, tá? Isso também é muito bonito. Onde eu pego pessoas normais, que não tiveram problema, mas devido à pandemia, pararam de treinar, pararam de fazer... Parados, né? Exatamente. Sedentários pararam de fazer a atividade que eles gostavam. Eles querem voltar até aquele rendimento. Então, através da mesma técnica, a gente consegue fazer com que o rendimento desses pacientes melhorem, dessas pessoas, às vezes, ativas, gostam de fazer esporte, podem voltar a melhorar, e fazer com que esse rendimento deles aumente muito rápido. Uma coisa gradativa também, né, doutor? Progressiva, sempre progressiva. Principalmente nas patologias. Os pacientes doentes, cardiopatas, eles têm limitações. A gente tem que entender que a limitação dele, progressivamente, vai melhorando. E a gente tem alguns que vão ter alguns limites. Por isso que é tão importante o acompanhamento médico, e a segurança que o médico pode dar através desses dados, desses exames específicos, e saber qual que é o limite, qual que é o máximo que eu posso seguir com esse doente. Porque assim eu consigo levar ele com segurança dentro de um treinamento, e fazer toda uma melhora de qualidade de vida. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Bárbara. Bom, e o meu convidado de agora é o Harry Stylit, meu amigo Vanderlei de Padua. Ele vai falar um pouquinho pra gente do que vai ser tendência agora pra dezembro de 2020, já início de 2022 também, pro verão. Vanderlei, conta um pouquinho pra gente o que a gente pode esperar pras novas tendências de cabelo. Então, eu sempre falo o seguinte, o mundo mudou, mudou tudo. Não adianta um amigo que falou assim, ó, tá voltando tudo. Mentira, é outro tempo, é outro momento, é outro tudo. Os cabelos estão muito confusos. Eu sempre falo que o cabelo, a imagem, a moda, a tendência, tanto em carro, em casa, em passeios e tudo. Então, as pessoas estão procurando o quê? Agora começa, até então não, procurar médico, cardiologista e tudo. A moda faz parte disso. Isso parece que não, faz parte. É a saúde e moda, cabelo, imagem faz parte da saúde, buscar a saúde. Cabelo bonito, bem feito, maravilhoso, divino como o seu. Não é porque eu faço não. Mas, tá bom, a tendência é essa, a tendência é muito forte. As mechas luzes continuam, cabelos curtos continuam, cabelo longo também. Se renovando, né, acho que a gente está numa nova era e as coisas estão se retratando para isso também, né. Tem esse contorno do cabelo da mulher que você fez no meu, que é o que está retratando também na sociedade. E cada vez vai surgindo novas tonalidades de cabelo que vocês vão passando para as mulheres. As crianças também estão querendo mudar. E cada vez mais isso vai acontecendo, né, Wanderlei? Ah, exatamente, falou de criança, é um fato interessante. Gente, existe muito mechas soltas, prenda no cabelo de sua filha, do seu filho, sei lá, é lindo isso, né. Coloca, são mechas, você compra na internet, um monte de lugar e leva para o seu cabeleireiro pôr. A tendência é verdade. Os cabelos louros, pratinados, estavam começando a destruir muito o cabelo. Os cabeleireiros começaram a criar uma nova moda, long bob. O que é o long bob? O long bob foi exatamente para dar esse cabelo curto-longo, uma mistura, né, de curto na luta. Nem tão longo, nem tão curto. É, descendo porque o cabelo começou a quebrar. Eles começaram a quebrar cabelo. Hoje, me chamam de cabeleireiro. Puxa vida, pô, você leva um tempo, né, você sabe que a minha formação, tanto é no Brasil, quanto na Europa. Então, na Alemanha, o cara falava, André, é loucura. O que acontece no Brasil? As mulheres, depois dos 60, com o cabelo na cintura. É, inverso, né. Na Europa não usa isso. Raramente vai encontrar uma senhora, depois dos 45, 60 anos, não é porque é uma senhora velhinha. Não, porque eu não sou velhinho, não. Entendeu? Mas você pode usar moda. Mas todo mundo está usando o cabelo longo porque é moda. Não é. A moda é sua. Você escolhe a sua moda. Você escolhe a sua tendência. Morena iluminada, por quê? Não força muito o cabelo. A estrutura do fio fica mais intacta. Para você, sabe muito bem que para fazer uma química no cabelo, você abre o cortículo, penetra no córtex, lá dentro vai explodir os pigmentos. Daí vai colocar novos pigmentos. Pensem só nisso. Eu sempre falo que isso é uma cirurgia de transplante de coração. Então, é igual falando na medicina, não é verdade? É isso aí, é saúde. Precisa de cuidar do seu cabelo. Não tente que o seu cabelo clareie o seu cabelo até o último, até chegar no 10, no 11. Aquela coisa platinada é lindo. Vai começar a quebrar. E você vai cortar o seu cabelo aqui. Quais são os cuidados que essa mulher, depois que ela faz a química no cabelo, ainda mais agora no verão, que a mulher vai mais à praia, vai mais à piscina, quais são os cuidados que essa mulher tem que ter para o antes e para o depois? Exatamente. Agora mesmo, acabou de sair do meu salão, uma família que está indo para a praia. O que é que eu uso? O tempo todo, inunda o seu cabelo. Você não passa o bronzeador, protetor solar? No corpo, no rosto? No teu rosto? O teu cabelo precisa também. É preciso de um living. Não óleo, você vai fritar. Creme. Faça um rabo alto. Usa solto à noite. Faça um rabo alto e pega esse rabo e mela. Deixa ele melar, deixa ele caído. Na praia, faz de quando que está molhado. Você vai cuidar do seu cabelo. Você vai proteger do raio solar, proteger do sal, que é uma mistura do sal, do iodo, daquilo tudo que tem dentro da água do mar, que é maravilhoso para tudo, né? Mas também, de repente, para um cabelo muito loiro, um cabelo vermelho, um cabelo claros, prejudiciado. Claro. Ele vai, porque o sol vai começar o dia inteiro a torrar. E para a piscina também é o mesmo cuidado? O mesmo cuidado. É o mesmo cuidado. Na piscina tem alguma substância química, alguém acha que é o cloro. O cloro não deixa o cabelo azul e nem verde. São outras substâncias da água, tratamento da água, bom para a saúde, protege de tudo, mas não é bem para o teu cabelo. Faça um rabo alto. Eu digo que loura tem que ser chique, fina. Ela tem que entrar na piscina linda e sair bonita. Não mergulhe. Loura não pula na piscina. Ela entra e sai. Elegante como entrou. É assim que você faz. É? Obrigada, Bande. Muito obrigado, meu. O meu convidado é o Dr. Murilo Abdala. A gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento. Uma palavra que tanto está na moda hoje em dia. As pessoas buscam muito emagrecimento. Tem dietas milagrosas, mágicas, mas a gente sabe que não é por aí. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse protocolo de emagrecimento que eles têm na clínica. Então, Bárbara, fim de ano chegando, né? Todo mundo vem atrás aí, querendo fazer um milagre, aí vão para essas dietas malucas, dieta de 500 calorias, dieta da anaconda, já ouvi. Então, assim, é cada uma que é difícil. E, assim, essa questão de protocolo é algo muito delicado, né? Porque não tem como a gente protocolar um ser humano. Como que eu vou passar a mesma coisa para você, sendo que você possui um organismo, você possui uma rotina, ele possui uma rotina X, eu possuo uma rotina Y. Então, o que nós fazemos ali na clínica é buscar entender o que esse paciente precisa, a necessidade que ele tem, tentar entender todos os meios que a gente pode ajudar ele e individualizar esse tratamento. Então, a gente abre mão de dezenas de medicação. Hoje em dia, a gente tem aí os análogos de GLP-1, a gente tem algumas outras medicações que nós podemos utilizar e vamos dosando para o que encaixa melhor para esse paciente. Claro, com o acompanhamento de um bom nutricionista, às vezes de um psicólogo, se for necessário, fazendo esse trabalho multidisciplinar. Doutor, fala um pouquinho da gente, explica o que é a reposição hormonal, acho que é um dos temas que você mais fala no seu consultório, explica bastante para a gente também no Instagram, mas acho que muita gente ainda tem dúvidas sobre esse tema, né? É, reposição hormonal é algo delicado, né? Até porque é um tema um pouco tabu. Então, é o que eu tento trazer sempre em rede social, tentar explicar um pouquinho. O que a gente começou a ver aí com os estudos científicos é que a partir de um certo tempo, tanto os níveis hormonais, tanto de homens quanto de mulheres, começavam a decair com o tempo. E a gente vê que isso poderia gerar uma série de prejuízos, né? Tanto os cognitivos quanto metabólicos para esse corpo poder levar algumas séries de doenças. Então, nós começamos a ver que essas pessoas precisavam repor esses hormônios. Então, hormônios como testosterona, estradiol, como progesterona, precisavam ser repostos para poder manter uma qualidade de vida a essa pessoa. Então, o que nós fazemos é analisar caso a caso, de acordo com as queixas, com os exames laboratoriais, e tentar dar para esse paciente os mesmos níveis de hormônios que ele produziu a vida inteira. E manter esse paciente com níveis estáveis para que ele possa continuar tendo uma qualidade de vida legal. Hoje em dia, a gente só não quer viver mais, né? A gente quer viver melhor também. Então, é isso que a gente busca. Tem uma longevidade boa. Exato. Com qualidade de vida, saudável, né? Com certeza. Até porque a baixa desses níveis hormonais podem levar a aumento de chance de ter algumas patologias aí que a gente tem. Diabetes, pressão alta, AVC, dentre outros diversos casos aí também. E qual que é o melhor período para essa pessoa fazer essa reposição hormonal no seu consultório? Então, isso muda muito também de paciente para paciente, né? Mas a mulher, nós tentamos pegar ela naquele período de climatério. É quando ela começa a ter o decréscimo dos níveis hormonais, começa a ter aqueles sintomas clássicos de menopausa, mas ainda pode estar menstruando. Então, nós dosamos os exames, tentamos entender a fase em que essa mulher está e a partir daí nós iniciamos o tratamento. Eu gosto sempre de iniciar essa fase para ela não sofrer tanto com o quadro mesmo da menopausa clássica, né? Mas depois... Eu soube com isso. Nossa, é triste, né? A gente pega algumas mulheres lá no consultório que, assim, realmente a gente fica com pesar por elas, né? Porque é um quadro bem expressivo. Então, a gente inicia esse tratamento bem no quadro do climatério ali, já começamos o tratamento nesse período, mas para aquela mulher que já está menopausada, um intervalo aí até de 10 anos, nós temos uma segurança muito boa com essa mulher. O resto, a gente tem que julgar casa a casa, ver custo-benefício, mas seria mais ou menos esse o tempo. E como que é a reposição hormonal para os homens? A gente sabe que também é muito tabu, os homens não procuram tanto os médicos como nós mulheres. Como que é essa reposição para a ala masculina? Isso que você falou é muito interessante, né? As mulheres já têm uma predisposição maior a buscar médico, buscar ajuda. Homens já são um pouco mais receosos. Ainda mais quando nós falamos, ó, cara, a testosterona, que é o seu principal hormônio, está em déficit. Isso é meio que uma ofensa para os pacientes, né? Muitos homens não gostam. Então, o que a gente tem que entender é mostrar para ele, porque assim como a mulher, ele também pode chegar num ponto de decair em níveis a gerar uma série de sintomas. Esse homem pode ter perca de libido, perca de disposição, perca da função cognitiva, pode começar a ganhar peso. Então, nós seguimos mais ou menos o mesmo tratamento que nós fazemos para as mulheres. Nós pegamos esse homem, tentamos entender as queixas dele, vemos o que ele precisa, né? Dosamos com os exames, aí casamos as duas coisas e repomos. Então, assim, todas as pessoas vão precisar disso um dia. Eu brinco que a medicina evoluiu tanto que hoje nós vivemos muito, mas o nosso corpo ainda não foi programado para viver tanto. Então, nós precisamos acompanhar esse tipo de evolução para que nós possamos ter uma vida maior e melhor por mais tempo, né? Obrigada, doutor. Por nada. Bom, e o meu convidado de hoje é o oftalmologista, o doutor Marco Olinto, e a gente vai falar um pouquinho sobre a cirurgia refrativa. Doutor, o que é a cirurgia refrativa? Olá, Bárbara. Obrigado pelo convite falar desse tema tão interessante. Durante a pandemia, a nossa necessidade, né, de mídias sociais, de utilização de tablets, celulares, estudo aumentou em torno de 5 vezes do que nós tínhamos o hábito anteriormente. E isso acabou afetando muito a visão de nossos pacientes. Então, a exigência visual de nossos pacientes acabou aumentando em virtude desse uso exacerbado. E com isso, a cirurgia refrativa vem a corrigir esses erros, seja a miopia, astigmatismo, ou a hipermetropia, e até mesmo, em casos de pacientes que possuem já presbiopia, que é a dificuldade para enxergar para perto, né, a visão cansada, nós conseguimos corrigir muitas vezes com a utilização de cirurgias, de procedimentos especiais para que o paciente consiga ficar sem a utilização de óculos. E quais são as técnicas da cirurgia refrativa? Para as cirurgias como miopia, astigmatismo, hipermetropia, nós temos a cirurgia refrativa laser. Então, nós temos a técnica PRK ou LASIK que servem para a correção desses pacientes. Em pacientes que já necessitam da utilização de óculos para perto e que já possuem algum grau de catarata, nós temos as lentes especiais que podem ser utilizadas para a correção. Então, essas lentes elas corrigem além desses graus que o paciente utiliza nos seus óculos habitualmente, possuem também a correção para perto e para a visão intermediária. Doutor, tem algumas doenças oculares que impossibilitam fazer essa cirurgia? Sim, essas cirurgias são indicadas para pacientes que não possuem nenhum tipo de alterações tanto na superfície do olho como na retina. Então, a princípio o paciente precisa ter o seu olho saudável para que seja possível realizar esse tipo de procedimento. Algumas cirurgias que podem contraindicar esse tipo de correção seriam doenças como o glaucoma ou a degeneração macular relacionada à idade que podem interferir no resultado final desse tipo de cirurgia. E quais são os benefícios depois de feita essa cirurgia? Bem, o principal seria a qualidade de vida do paciente. Então, muitas vezes o paciente fica preso nos óculos, não há lente de contato e hoje nós utilizando máscaras, né? Então, isso torna um transtorno bastante grande no dia a dia e com a cirurgia que muitas vezes no caso da cirurgia laser, em torno de 5 minutos nós conseguimos corrigir esses transtornos da refração e o paciente fica independente dos óculos. E como que é o pós-operatório? Você acabou de falar, doutor, que a cirurgia é bem simples, 5 minutos, a cirurgia é feita a laser, mas como que é o pós-operatório desse paciente? Sim, no caso da cirurgia refrativa a laser, o paciente ele vai sentir um pouquinho de desconforto no pós-operatório, talvez 2, 3 dias, no caso da LASIC, praticamente no dia seguinte, a visão estará muito próxima da que ele necessita para enxergar, mas em poucos dias ele já consegue colher os benefícios dessa correção. No caso da cirurgia de catarata, cirurgia refrativa utilizando as lentes especiais, muitas vezes no dia seguinte o paciente já apresenta 100% de visão, então é muito comum os pacientes já conseguirem enxergar tanto longe, meia distância e perto sem a necessidade de correção. E vida normal depois? E vida normal depois. Obrigada, doutor. Muito obrigado. O especial de final de ano do programa Bárbara Caram está sendo gravado aqui no Comfort Suites e a Fernanda Rampinha vai conversar um pouquinho com a gente e ela vai falar um pouquinho desse novo hotel que chegou a São José do Rio Preto há mais ou menos uns 5 meses e ela vai explicar como que é essa estrutura maravilhosa aqui na Brigadeiro Faria Lima. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, o Comfort Suites é um hotel super novo na cidade, bem recente, inaugurado em agosto e ele conta com uma estrutura muito boa de lazer. A gente tem aí uma cobertura com piscina, sauna, a gente tem uma jacuzzi também, sala de jogos, toda uma estrutura voltada mesmo para o lazer. E a gente tem duas salas de eventos também que atendem aí um pouco corporativo e nossos quartos são flats e além dos flats nós temos também um flat todo equipado um flat com cozinha tem o micro-ondas então é um flat bem equipado mesmo e nós temos também as suítes que são duplex que são dois ambientes é um quarto com dois ambientes então é o quarto e embaixo e isso tem uma sala com cozinha toda equipada. Nós temos também a parte do restaurante que por enquanto a gente está atendendo somente com café da manhã tanto para hóspedes quanto para o público externo que também pode vir conhecer o nosso café da manhã e aproveitar para tomar um café da manhã diferente seja durante a semana seja final de semana e logo mais a gente vai inaugurar também o nosso restaurante com jantar e um cardápio bem diferenciado para a cidade. Fernanda, você estava falando sobre eventos como que funciona essa parte de eventos para a pessoa que quer fazer alguma ação aqui dentro do Comfort Suites? Para quem quer fazer uma ação nós temos duas salas uma sala ela é equipada com uma mesa diretora essa mesa diretora ela é ela possui uma estrutura muito boa para reuniões pequenas corporativas e nós temos uma outra sala onde a gente pode colocar mais lugares um espaço um pouco maior que também atende a todo tipo de reunião e a nossa estrutura de lazer ela também consegue atender eventos corporativos as confraternizações consegue atender um chá de bebê um chá de panela um chá de noiva que o pessoal fala hoje então dá para atender vários estilos de eventos Obrigada Com a proximidade das festas de final de ano as preocupações também com os pets acabam aumentando isso porque eles acabam ingerindo alimentos e com isso eles acabam passando mal lá no mundo animal quem vai falar com a gente é o Ney eles vão ter o serviço de veterinário 24 horas também vai ter esse plantão para você que precisa de um atendimento extra no Natal e também no Ano Novo Ney é sempre recorrente essas preocupações com os pets tanto os gatos quanto os cachorros nessa data né? Sem dúvida sempre nos dias de festa o pessoal acaba descuidando e deixando o animal comer coisas que não podem chocolate doce e aí o veterinário acaba tendo que socorrer porque o animal passa mal porque não tem onde levar e lá a gente tem esse esquema nossos clientes todos tem o telefone do veterinário que atende o plantão eles atendem então já pode ir direto tanto na unidade 1 quanto na unidade 2 ou vai ser só uma que vai funcionar esse plantão de Natal e Ano Novo? Na verdade o plantão é através da ligação somente na unidade da Vila Maceno que lá tem a parte clínica toda faz a parte cirúrgica se precisar então lá a gente tem o plantão 24 horas E a gente está falando também de Natal de Ano Novo muitas pessoas estão indo viajar agora nessas datas estão levando seus pets seus gatos seus cachorros quais são os cuidados que essas pessoas tem que ter para transportar os seus animais nos carros Hoje tem caixas de transporte adequada bolsas que são específicas para isso não só para o carro mas também que são liberadas para o transporte aéreo a gente tem todo esse preparo lá o cinto de segurança a gente tem também aí tem uns calmantezinhos tipo para dar para o animal e seguir a viagem mais tranquilo e a gente sempre recomenda o cliente dar uma volta com o cachorro no carro ver como ele reage porque a pessoa às vezes nunca colocou o cachorro no carro e já quer mandar uma viagem de 200, 300 quilômetros às vezes vai para a praia que são 600 quilômetros né aí quando o cachorro vai para a praia a gente já recomenda um vermífugo específico então é legal antes de levar para a viagem passar fazer um check-up no veterinário ver se está tudo bem porque às vezes acontece alguma coisa de não estar bem longe de casa é tudo muito mais difícil assim então sempre o recomendado é passar antes no veterinário já verificar o que tem que ser tomado de providências para que ele faça essa viagem sem nenhuma preocupação para depois né exatamente para que a viagem não vire um pesadelo né porque de repente o animalzinho como a gente já veio falando de outras vezes é um filho passa mal numa viagem estragou a viagem então é legal que a pessoa procure o veterinário faz um check-up vê se as vacinas estão em dia coloca o vermífugo certo dependendo da região que vai e aí segue viagem tranquilamente e os horários de funcionamento que vocês vão ter agora tanto para o Natal quanto para o Ano Novo que a gente sabe que a procura também é muito grande as pessoas estão indo viajar e elas querem o cachorrinho o gato também todos bonitinhos para essas datas então devido a o Natal esse ano cai num sábado né então a sexta-feira já normalmente nos dias normais é um dia muito pegado muito forte no nosso pet então a gente vai trabalhar o horário praticamente normal a gente vai liberar as meninas somente uma hora mais cedo então a gente vai trabalhar até as 5 horas na véspera e só não vamos trabalhar realmente no dia e a tosa também dos cachorros vão estar fazendo normalmente neste mesmo horário então a gente sempre aconselha os clientes nesses dias agendar né para não ter a surpresa de chegar lá e a gente não conseguir atender então para quem quer fazer essa tosa para ir viajar tem que agendar com vocês antes para já estar tudo certo para não chegar na hora e ter esse imprevisto de não conseguir é porque o dia que vai cair as festas é um dia meio puxado tanto no natal quanto no ano novo como vai cair no sábado a véspera é sexta sempre nas vésperas a gente fecha mais cedo fecha meio dia uma hora esse ano não vai dar a gente vai estender até as 5 horas mas mesmo assim com certeza vamos deixar alguém sem atender obrigado anei obrigado você e a minha convidada a minha convidada de agora é a fisioterapeuta doutora Camila Soler e a gente vai falar um pouquinho sobre o mal que atinge muitos brasileiros que são as cefaleias doutora explica um pouquinho para a gente o que são as cefaleias então Bárbara as cefaleias são sensações dolorosas agudas e até um leve desconforto na região da cabeça são 3 tipos de cefaleia né doutora explica um pouquinho para a gente desses 3 tipos que são mais comuns que atingem 70% das pessoas a gente sabe que são vários tipos de cefaleias que tem em comum nas pessoas mas esses são 3 tipos a tensional a migrânia e a cervicogênica fala um pouquinho para a gente de cada uma delas essas 3 que você acabou de citar são as mais recorrentes no consultório e as mais comuns abrangendo assim cerca de juntas uns 70% tá mas são mais de 300 tipos de cefaleias então vamos muita coisa e a gente tem um bom prognóstico e excelentes tratamentos mas deixando bem claro que assim o fisioterapeuta ele trata as cefaleias ajuda mas isso é tudo com uma equipe multidisciplinar né onde entra o médico o nutricionista o dentista psicólogos educadores físicos é uma equipe muito grande da saúde que ajuda muito esse paciente voltando as 3 cefaleias a cefaleia tensional ela tem um alto impacto socioeconômico para a pessoa porque ela é uma das que mais tem prevalências mais de 42% e essa relação da cefaleia tensional a pessoa ela vai sentir um aperto na cabeça e normalmente é dos dois lados ela não vem associado a náusea mas pode estar associado a cheiro a luz então a gente consegue com o diagnóstico classificar e ajudar esse paciente né já a migrânia ou a mais conhecida como enxaqueca é a mais comum isso é a mais comum e o sintoma da enxaqueca ela vem associada a dor de cabeça mas ela tem fases e essas fases pode vir ou não com áurea essa áurea são pontos luminosos são sintomas neurovegetativos do nosso corpo que acaba vindo associado né então o sintoma da enxaqueca pode ser associado a dor de cabeça tá legal e ela está classificado mais ou menos em 18% da população e é a terceira que mais acomete pessoas e incapacita também mundialmente então assim a gente consegue mais uma vez ajudar esse paciente porque ele chega até a ficar isolado da sua família ele acaba perdendo a possibilidade de trabalhar e a enxaqueca ela vem associada à náusea ela está associada à náusea e a atividade física piora também a dor de cabeça já a cervicogênica ela tem assim é o que mais a gente trata no consultório e tem respostas rápidas na primeira até 3, 5 sessões mas assim por quê? porque ela tem origem mecânica da relação do pescoço então as dores de cabeça tem muita relação disfuncional com a base do crânio e a cervical alta que a gente chama de C1 e C2 C0, C1 e C2 então a gente consegue com técnicas manuais trabalhar e dar mobilidade para essas regiões então a gente tem um alto índice de melhora e de qualidade de vida e quanto tempo em média dura esse tratamento doutora? então a cervicogênica de 1 até 5 sessões mais ou menos e isso é muito rápido já a tensional e a enxaqueca ela é mais longa então nós vamos acompanhar o paciente por um certo período e ela requer também tanto o cuidado do profissional quanto o cuidado do paciente em casa né? com certeza e aí nós vamos conversando ele vai dando os feedback e vai troca isso vai tendo uma relação bem próxima né? porque estudos dizem que 73% das pessoas não sabem e não entendem o que é então você não entender o que você está sentindo fica muito muito aberto então e quando você entende e faz sentido as coisas fluem melhor obrigada imagino prazer e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto